DELÍCIA Segura ele! Só uma dentada Que pintão Que belo pinto Um pinto forte Um pinto resistente O melhor pinto que você já viu Que pinto Que pinto Hum Nesse Vem Fátima Vem Vem Agora Caminhoneira. Quem come de tudo está sendo mastigado. Exatamente. Ele está parado. Sai, 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 sai que é sua, taparão. Não. Está inserido a bordo da peste, negão. Que eu juro isso aí? Ensina para mim aí, pô. Vai! 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 Que? Preso porque o guarda pediu tua CNH? Cadê a carta? A carta? Vou tentar. que é do milionário, né? É atual. Tô tentando escrever nessa casa. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No zap, o chamado pro rolê vai dar desgrama. Eu já tava brisado, disse, hoje, hoje já era. Vamos pegar as novinhas, eita rolê da misera. Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol. Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p***. Teve briga pra colegio, um viado enxerido. Teve tudo dessa porra, só não teve rapariga. Peguei um mototaxi, um cabaré de táxi. Teu errado também, eu não perdi ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro. Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol. Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p***. Teve briga pra colegio, um viado enxerido. Teve tudo dessa porra, só não teve rapariga. Peguei um mototaxi, um cabaré de táxi.